Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Naruto C, né? E bom galerinha, bom, hoje vocês vão ter que deixar o like, galera Vocês vão ter que deixar o like agora no vídeo Se vocês querem que a série continue Porque meu, deu um trabalho do caramba fazer essa base aqui que eu estou começando a fazer, galera Então meu, se você gosta da série, você quer que ela continue Deixa o seu like no vídeo, beleza? Deixa o seu like, não custa nada, mano Porque eu vou mostrar o trabalho que eu tive pra fazer essa base Você sabe que eu estou há uns 2 ou 3 episódios falando Quando eu construí minha base, eu realmente ia construir, tipo assim 20% dela Mas mano, já deu um trabalho que vocês não fazem ideia, velho Então eu vou mostrar pra vocês, hein Então só deixa o like no 3, vai 3, 2, 1 E tcharam Essa é a minha base, galera, por enquanto Aqui vai ser meio que o salão principal, tá ligado? E eu quero expandir lá pra... Pra lá fora Mais pra... pro alto Mais pra fora Sei lá, mano Pra onde der pra fazer base, eu vou estar fazendo, tá ligado? E agora vai vir o que eu quero mostrar pra vocês, galera Olha a minha base Olha isso, mano Teve alguns lugares que não ficou assim, tipo, 100% como eu queria, tá ligado? Porque, mano, é bem difícil fazer isso, tá ligado? Eu tinha que subir com bloco, velho Eu tinha que ficar subindo com bloco, indo com bloco, tá ligado? Tava bem complicado mesmo fazer, mano Eu demorei pra caramba Mas, mano, olha aí Tem um sharingan meio que grande, tá ligado? Na porta da nossa base Pra simbolizar que nós é o Tinha, galerinha Então, mano Comenta aí aqui embaixo Tim Utiha Tim, eu falo time, tá ligado? T-E-A-M Tim Utiha Vamos lá, galerinha Comenta aí embaixo que é nós Demorou? Mano, eu curti Particularmente como ficou, tá ligado? Eu achei que ficou bem da hora, tá ligado? Então, mano Vai ser basicamente isso Depois eu quero fazer uma estátua do Madara Quero fazer bastante coisa aqui na base Pra ela ficar bem bacana, entendeu? E, mano, eu morria várias vezes, velho Várias vezes Eu subia lá em cima, tá ligado? Pra fazer alguma coisa Sei lá, tropeçava Ou, sei lá Deixava o manicure aberto Vinha um esqueleto e me atirava, tá ligado? Tava bem engraçado fazer isso Demorou bastante, mano Sério Demorou pra um caramba, velho Mas tá começando a ficar pronta, né? Mas, bom O que eu quero falar basicamente No vídeo de hoje pra vocês, galerinha Bom Vocês sabem que eu tento enfrentar os rabos E a Hakuna E não deu muito certo, velho Não deu muito certo E eu não sei como o Naruto ganhou, mano Sério Eu não sei como o Naruto Só se ganharam dela, mano Tudo bem que é um anime, né? Tem aquele Aquela famosa frase, né? Poder do protagonismo, né? Então, mano Bem provável que foi assim que eles ganharam, né? Mas deixa eu vir aqui agora, mano Eu vou upar o meu Sharingan, mano Pro level 4, beleza Level 4 Filé Eu podia Upar o que? Um Taijutsu pro 4 também Um Linjutsu pro 4 Será que se eu criar um Jutsu ele vai, mano? Deixa eu ver aqui mais ou menos Um Disco não Bola Wave Mano, acho que eu vou criar um Jutsu de dano E uma bola e o chakra 40, vai Vamos ver se eu consigo criar Opa Opa, criei Criei Por que que eu não Por que que eu não consigo, mano? Teach No one to teach Ah, aqui, ó Ó o negócio aqui É 3, 2, 3 2, 2, 1, 2 Nossa, como que eu vou decorar isso, velho? Como que eu vou decorar isso? Calma, deixa eu anotar aqui Em algum lugar Deixa eu pegar meu celular aqui, mano Deixa eu pegar meu celular aqui Vai ser complicado, mano Peraí, peraí, peraí Cadê meu celular? Aqui em notas 3, 2, 3 Nossa, eu já escrevi errado 3, 2, 3 2, 2 1, 2, 1 3, 2, 3 Nossa, caraca Vai ser muito difícil 3, 2, 3 2, 2, 1 3, 2, 3 2, 2, 1 Ó, consegui Ah, eu preciso aprender o O bagulho aqui, ó Ahn There's not Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou tirar por enquanto, mano Vou tirar a afinidade com coisa Aí eu coloco a afinidade com fogo Pra lançar ele, né? Beleza Vou até upar um pouquinho aqui Beleza Beleza Ah, ficou salve ali agora Demorou, velho Vamos ver Caramba Aprendi o Catu Tipo o que ele falou Catu, não é isso? Boa, galerinha Velho Boa Mas, meu Deus Por que que eu destruí a minha base, mano? Por que que eu destruí a minha base? Ô, meu Deus do céu Viu? Mas, beleza Então, velho Vou pegar aqui algumas carnes Aqui, beleza Vou pegar bastante carne, mano E vou lá, mano Derrotar Os Abus E a Haku, mano Eu espero que dê certo Sério Eu espero mesmo que dê certo Então, vamos lá, galerinha Então, velho Já sabe Já deixou o like A minha criação de eu ver aqui Já deixou o like Se inscreveu no canal E ativou o sininho, né? Então, agora eu posso ir Bom, galera Depois de muita batalha Eu consegui matar eles, velho Eu não gravei, mano Porque tava chato Já tava três episódios Fazendo a mesma coisa Tá ligado? E fica chato Fica maçante Tá ligado? Eu não quero isso Pra minha série, entendeu? Então, mano Eu vim aqui Matei Agora vamos pegar aqui, ó O negocinho Ah Agora ele tá pistola Agora ele tá pistola Agora ele tá pistola Ah, entendi Agora ele tá pistolão, mano Depois que a gente derrotou a Haku Ele tá mais pistola ainda Ai, olha isso Tá pistola mesmo, mano Tá pistola mesmo Não, não, não Não fica pistola, não Não fica pistola, não Fica suave Fica suave, parça Fica suave, parça Nossa, o cara tá pistolão Pistolão, pistolão, pistolão Pistolão Meu Deus Meu Deus, Abusa Eu não sabia que você era tão forte, mano Caramba Olha lá Beleza Dei alguns tapas Dei alguns tapas Foge um pouco Mano, eu preciso desligar desse jutsu dele, mano Sério Beleza Ai, meu Deus Não, não, não Não, não Não, não Não Foge 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 de ela É ele que tá atrás de mim? Não Cadê os alvos? Aqui Aqui Um, dois, três, quatro, cinco Calma Foge Calma Ele morreu ali? Não é possível que ele morreu Eu matei ele? Não Mano, isso que dá raiva Eles ficarem se matando sozinho Tá ligado? Porque eles são Ai, não vou falar Eles são tipo Eles não pensam Digamos assim Tá ligado? E eles tacam tipo Jutsu na cara deles mesmo Meu Deus do céu Não tem como eu chamar o Naruto Não, mano De fazer uma ligação Ô, Naruto Presta aí seu poder, mano Presta aí seu poder Do sábado que vocês caminham aí, mano Ajuda a nós Aqui Ajuda a nós, Naruto Sei lá Óbito Qualquer um, mano Eu sou o Madara, mano Só fazer Só ajudar um pouquinho aqui Eu tenho que ir no bioma ali agora Ai, meu Deus Nunca dá certo E pior que não dá nem pra mim fazer uma armadilha, tá ligado, galerinha? Porque, mano, é a mesma coisa, mano Ai, agora mais esses mobs chatos Meu Deus Pensa num mob chato, Start Sai Beleza, cadê os abos? Ai, que susto Aqui Aqui Filha da mãe Calma Filha da mãe Ele é muito rápido Sai, aranha Sai, esqueleto Meu Deus Beleza Calma Dei alguns tapas Dei alguns tapas Calma Reala a minha vida Calma Reala a minha vida Reala, reala Reala, reala Reala, reala Ai, calma 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 Não, 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 não Ui, 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 ui Calma Cadê ele? Cadê ele? Não fala que ele se matou de novo, mano Não fala que ele se matou de novo Eu vou desistir, mano Sério Opa, ele não se matou não Ou se matou? Calma Eu acho que ele se matou de novo Cara Jesus Completei? Não, não completei não Velho Caraca, velho Meu Deus Ué, mas cadê ele então? Opa, achei 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 Ai meu Deus, por que tem que vir na minha cara isso? Beleza, agora você já era Ai meu Deus, agora não já era não Tava brincando, tava brincando Tava brincando, tava de brinques Tava de brinques Tava de brinques Tava de brinques, você é legal Você é mó legal Eu tava de brinques, cara Ele se matou Ele se matou Eu vou desistir, galerinha Sério, tá ficando chato já Eu vou fazer isso sozinho Depois eu volto, mano Tá muito chato ficar vendo só isso, velho Porque mano, não dá, velho É muito chato Meu Deus do céu Ele se mata, mata, tá ligado? Meu Deus do céu Eu vou fazer isso sozinho, galerinha Bom, galerinha Vim aqui pra Ninja Florest, né Que é a Floresta Ninja, óbvio E mano, eu tenho que fazer uma próxima missão aqui, velho Juro Demorou muito pra conseguir derrotar os abos Eu tava enjado de fazer Imagina vocês já assistirem, tá ligado? Tava ficando maçante já Então mano, eu odeio coisa maçante, tá ligado? Então eu decidi fazer por conta própria Porque só que tava, mano Muito chato Vocês viram que ele era bastante forte, né? Mas a gente conseguiu derrotar ele aqui, tá ligado? É... Vamos ver aqui, ó Eu preciso fazer alguma coisa aqui, mano Eu preciso pegar três... Ai, quem que é você? Eita Quem que é você, minha filha? Eita Ai, eu tô no exame Chunin Eu tô no exame Chunin Caraca, agora eu entendi Agora eu entendi, mano Nossa, ele é forte, mano Tá, mas ele é mais fraco que os abos, ó Tá tranquilo Sharingan Sharingan Agora você vem Aqui Ah, vou morrer Vou morrer Ui Ui, calma Calma Calma, 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 calma Calma Cadê ele? Ali Aqui, toma Ai, meu Deus Come Come Eu tô no exame Chunin, mano Eu tenho que entregar os... Os negócios Beleza Ai, fiquei preso Chegou outro por trás? Eu presto um... Matei! Ufa! Matei Matei Beleza Beleza Beleza, matei um Tem mais, será? Deixa eu ver o que deu aqui na missão Ah, beleza Bem, é... The second test Vai ser no combate um a um Pra ver quem é melhor Pra selecionar os genins, tá ligado? Uma forma randômica Hum Entendi Imagina só Se eu lutro contra o... O Naruto, mano Ou contra o Sasuke Ou contra, sei lá, mano Qualquer pessoa Imagina o... Ah, imagina o Sarutin aqui, né? Se o Sarutin existisse no mundo de Naruto, né? Aí o bagulho ia ficar como? É, beleza, então, galerinha Eu vou, então, pra... Lá pro bioma de plan... Planície lá, tá ligado? E no próximo episódio a gente continua, então, mano Quem você acha que eu vou lutar contra, mano? Contra o Naruto Contra o Sasuke Contra quem, velho? Deixem nos comentários pra mim saber Quem você acha que eu vou lutar, beleza? Bom, galera Lembrando que o Trevor também ganha a série Então, mano, passa lá no canal do Trevor Ele vai postar hoje também a série Então, velho Fiquem ligados lá no canal dele Passem lá Deixem um like lá no canal dele também, beleza? E é nóis, galerinha Então se inscreve no canal Olha a minha batalha com os abos O que aconteceu Meu Deus, né? Então é isso aí, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis, demorou? Até isso aí Valeu, falou E tchau